Mas gente, não é só de folia que se faz o carnaval não, viu? Tem um grupo aqui em Blumenau que vai aproveitar o fim de semana de uma forma diferente. Quem foi descobrir que programação é essa e agora conta tudinho pra gente? É a minha pipoca, Liliane Machado. Boa tarde, pipoca. Boa tarde, Susan. Boa tarde aos amigos do Vermais. Hoje nós estamos aqui com uma curiosidade um pouquinho diferente. Vamos falar sobre motos. É que neste final de semana do carnaval de 18 a 20, aqui em Blumenau, acontece o encontro de lambretas e vespas. E a gente está aqui com algum dos organizadores do evento e vai falar um pouquinho pra gente. Rafael, como é que está a expectativa aí pra esse encontro? Olha, o pessoal está muito confiante pro nosso encontro, né? Está vindo o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Curitiba, o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo. Estamos esperando em torno aí de 60 pessoas, 70 até. Então vai ser um negócio bem legal aí pra gente contrair o pessoal. E quem quiser ir lá conhecer, o pessoal está em casa assistindo, fica curioso aí, está vendo as imagens das motos. Quem quiser ir lá conhecer, nunca viu uma lambreta, nunca viu uma vespa, tenha curiosidade. Como é que vai funcionar? Bom, na verdade não vai ser passeio, né? Não vai ser um encontro fixo. Então o nosso ponto vai ser na frente do Parque Vila Germânica, sábado à noite recepção do pessoal com jantar, né? No restaurante. E aí domingo de manhã também o pessoal vai ficar ali pra saída em torno de 9 horas. E aí teremos o nosso passeio. Então quem quiser ver até 9 horas, com certeza a gente vai ter algumas ali ainda esperando aí pelo pessoal. Pode chegar lá, o pessoal mostra, liga, se quiser dar uma voltinha também. Ah, e depende do dono, né? Se ele quiser, ele até deixa dar uma voltinha, né? Isso vai do gosto de cada um. Vai de cada um. Tá bem, vamos conversar um pouquinho também com o Adriano. Adriano, esse encontro aqui em Blumenau é a primeira vez que está acontecendo. Já aconteceu em algumas outras cidades aí do estado ou até do Brasil? Já, já aconteceu. A primeira vez que aconteceu foi em Curitiba, no ano de 2010. Na verdade é um encontro de estradas. A segunda vez, no ano passado, também foi no Rio Grande do Sul, em 2011. E agora em 2012, no meio do caminho, aqui em Blumenau, está acontecendo esse evento. Legal, o pessoal vem de longe mesmo, deixa os compromissos, deixa até o carnaval pra vir se encontrar aqui, né? Sim, sim, o amor pelo óleo dos tempos é muito grande. Não temos sangue, nós temos óleo dos tempos na veia. Então, o pessoal que gosta desse tipo de escuterismo, que antigamente se chamava assim, na verdade, vai aonde for pra conseguir andar de moto. E esses exemplares que vocês trouxeram aqui pra gente ver, pra nós mostrarmos pra quem está em casa, são todas lambretas, né? Tem também as vespas. Quais são as principais diferenças aí entre elas? As lambretas, por serem mais antigas, vamos dizer assim, elas têm uma motorização um pouco menor, que é 150 cilindradas. Existem modelos até de corrida, 175, que saíram de séries especiais. As vespas são motos mais modernas, a partir de 85 elas foram produzidas, até o ano de 91. Essas já são com motor dois tempos também, 200 cilindradas. Essas elas têm um arranque, são mais de estrada. Então, o conforto para viajar é bem melhor de vespa do que de lambretas. Certo, mas a paixão é a mesma? A paixão é a mesma, é igual. Certo, tem também um pessoal mais jovem aqui, o Rafael. Quantos anos você tem, Rafael? 18 anos. 18 anos e já é um apaixonado aí. Por quem você herdou essa paixão? Vem do pai, com carros mais antigos, sempre teve carros mais antigos, motos, sempre teve essa curiosidade. Agora com 18 anos eu estou participando mais dos eventos. Já está ligado, já sabe dos modelos, cilindradas? Com certeza, com certeza. É? Então tá certo, é isso aí. O pessoal, tanto o pessoal mais antigo, o pessoal mais jovem. E assim, Susan, eu não vou estar aqui esse final de semana. A gente deixa o convite para o pessoal de casa e também para você ir até a Vila Germânica, quem sabe ir até participar do passeio. Eu, como não estarei aqui, infelizmente, para ver de perto, eu acho que eu vou aproveitar para dar uma voltinha hoje. Vou colocar o meu capacete aqui desse lado. e vou experimentar como é que funciona esse passeio de volta ao tempo. Vamos lá. Música 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 Obrigado por assistir.